Hoje é o dia mundial da alimentação e aqui no Brasil a agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. E a ampliação desse mercado, entre outros temas, está em discussão desde o início da semana na Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A repórter Mara Kenup foi conhecer o que é produzido na terra do seu zaqueu, que planta pimentão e tomate na zona rural de Brasília. Nesta chácara de dois hectares na zona rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, este agricultor familiar planta pimentão e tomate. São 21 estufas para abrigar a plantação que após 90 dias vai para a mesa de muitas famílias. Eu me sinto importante porque produzir alimento para levar uma certa qualidade para o pessoal da cidade, eu me sinto muito honrado de ser um produtor. A maior parte dos produtos a família vende para a cooperativa da região, a outra parte é para o consumo próprio. A mulher do agricultor, dona Jaleri, por exemplo, colhe a cebolinha no quintal que vai direto para a panela temperar a comida. Na salada do almoço, pimentão e tomate dá lavoura, cenoura e beterraba fornecidas pelos vizinhos. Para diversificar os produtos na mesa, a agricultora troca os alimentos com a vizinhança e assim garante ao marido e aos filhos uma alimentação saudável. Se eu não tenho, eu vou, peço e geralmente a gente faz muito na base da troca. É um orgulho muito grande contar com isso e saber que a gente faz parte disso, sabe? De uma alimentação saudável. No Dia Mundial da Alimentação, um encontro em Brasília discute a segurança alimentar e nutricional da população. 2014 será o Ano Internacional da Agricultura Familiar, responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos todos os dias pelos brasileiros. Hoje o setor tem quase 4 milhões e meio de unidades produtivas, que correspondem a 84% das propriedades de todo o país. Nós queremos cada vez mais, nós queremos que a presença da agricultura familiar seja cada vez maior no Brasil. Nós já somos referência internacional e queremos ser ainda mais e é por isso que nós estamos criando um plano com metas, de curto, médio e longo prazo, porque nós vamos cumprir. Nós queremos fazer um plano que nos permita crescer cada vez mais no Brasil. Obrigado. Obrigado.